Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no Na Medida e hoje vamos mais um vídeo sobre rotina aqui no canal. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre o método FLY e até mostrei ali como que ele é dividido, né? Em rotinas matinais, despertinas e noturnas e semanais, mensais e diárias. E aí eu falei até um pouquinho no último vídeo da minha rotina matinal, no final desse vídeo vocês podem conferir. E hoje eu quero explicar um pouquinho pra vocês como que é o sistema de faxina por zonas que elas classificam lá nesse método. A autora sugere que você divida a sua casa por cinco zonas, vou até ler aqui pra vocês como é que ela coloca. Ela divide em entrada, varanda e sala de jantar, essa é uma zona, cozinha, outra, banheiro e algum cômodo extra, quarto principal e sala de jantar. Como a minha casa é pequena, eu dividi só em quatro zonas, então eu dividi entre os dois quartos, uma zona, uma zona banheiro, outra, a sala, que é junto com a sala de jantar e a quarta zona, que é a cozinha e área de serviço. Então você pode adaptar aí conforme o tamanho da sua casa e a necessidade, juntando, agrupando os ambientes por zonas, mas o ideal é que sejam feitas em cinco no máximo, porque como que vai funcionar? Um mês aí tem de quatro a cinco semanas, então dentro dessas semanas você vai focar em uma zona. Então na semana um, no meu caso, eu foquei aqui a primeiro dia nos dois quartos, então ao longo de uma semana você vai limpar detalhadamente esses ambientes, tirando coisas do lugar, fazendo aquele desapego, limpando dentro de armário, arrastando coisas. Você vai fazer aquela faxinona, que não é a limpeza diária que a gente já faz, tá? É uma limpeza específica, tem gente que às vezes tira um dia só pra fazer isso e fica muito pesado e sempre acaba acumulando, vai procrastinando. Então se você conseguir dividir, você vai fazer uma semana cada zona dessa e vai dividir aí ao longo dos dias, então vai ficar só um pouquinho de coisas por dia, não vai te sobrecarregar. Então vocês vão conferir aí como que eu fiz, tá? Mostrei um pouquinho de cada dia pra inspirar vocês a começarem, então ao longo aí das semanas eu vou mostrando pra vocês como que vai ser a faxina de todas as minhas zonas. Então vamos lá! Então essa semana que eu vou começar, na verdade hoje é uma quarta-feira, vou fazer um pouco hoje, um pouco quinta e um pouco sexta. Vou usar, né, os dois quartos aqui, mas eles são pequenos, não tem tantas coisas assim pra fazer, então dá até pra eu fazer em três dias, mas se quiser diluir, né, se o seu cômodo tiver mais coisa, dá pra diluir na semana toda. Eu vou começar aqui limpando dentro do guarda-roupa. No dia a dia, assim, né, uma vez por semana, eu tiro um pó, porque essa porta de correia acaba entrando bastante pó. Então, agora eu vou tirar mesmo tudo, principalmente nas partes de cima, que eu quase não limpo, e vou passar um paninho. Vou passar um paninho seco mesmo, úmido, só com um pouquinho de álcool, mas se você tiver aí um guarda-roupa daqueles de madeira, aqueles que deixam algum cheiro, você pode passar um pouquinho de vinagre também diluído, deixa ele aberto, arejando bem, pode colocar algum antimofo, algum daqueles que absorve água, sabe? Se você tiver esse problema. Aqui no meu caso, o guarda-roupa é novo e ele não tem nenhum problema desse, o cheiro nem nada, então eu vou passar só o paninho seco pra tirar o pó mesmo. Não usa nenhum tipo, assim, de lustra móveis ou desinfetante, porque ele pode manchar o guarda-roupa e manchar suas peças, tá? Então usa produtos, assim, neutros, naturais e seca bem, não deixa o guarda-roupa úmido. Eu não tenho escada aqui, então eu vou usar essa cadeira, que ela é mais firme pra subir, tá? E eu queria alertar vocês, assim, quando for limpar coisas altas, tomem cuidado, se você não tiver escada, procura uma cadeira mais firme ou alguém pra segurar, porque tem muitos acidentes domésticos com esse tipo de coisa, né? A mulherada sobe aí pra limpar o armário, limpar em cima das coisas e acaba desequilibrando, cai, causa vários danos, tá? Então toma cuidado quando você for fazer isso. Chama alguém pra te ajudar ou pega uma escada, algo que te firme bem, que não escorreque. Não sei se dá pra perceber aqui, ó, como tá cheio de poeirinha, tá vendo? No dia a dia a gente vai usando a intrapó, né, pelo cabelo, então é bom, né, dar uma geralzinha, nem que seja aí nessa uma vez por mês, tá vendo? Então geralmente eu tiro dessas partes assim, mas não tiro detalhado, né, não tiro as coisas da gaveta, então tô fazendo isso aqui. Eu aproveitei aqui, tirei até as últimas gavetas, tirei esse aqui também, porque os pós vão caindo tudo aqui embaixo, né? Se tiver muita poeira, você também pode usar o aspirador com aquele bico mais fininho, também é uma boa solução. E aí 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 Lembrando, gente, que esse é o momento também de você dar aí já uma geral no seu guarda-roupa, né? Se faz tempo que você não faz, tiver muita coisa, você pode fazer por etapas essa limpeza, pode dividir aí também ao longo da sua semana, né? Pega as gavetas, já dá uma geral em todas elas, tira o que tá, o que precisa de conserto, o que você quer doar, o que é lixo, né? Volta as coisas pro lugar certo. Então, esse é o momento também já de fazer um desapego, né? Fazer uma limpa e reorganizar, né? Colocar as coisas, de repente, de uma outra maneira ou juntar coisa que tá espalhada. Então, esse é o momento aqui de ajeitar o seu guarda-roupa também. Já limpa e organiza. Passei aqui agora pro quarto onde a gente dorme e o meu desafio hoje é arrastar essa cama, né? Porque isso aqui é complicado, fica aquela frestinha assim embaixo que não passa, não entra o aspirador, não dá pra passar o rodo direito porque o quarto também é pequeno, né? Não tem o espaço pra fazer isso. Então, nós vamos tentar aqui arrastar pra tirar o pó de baixo porque acumula bastante. Vou mostrar aqui o desafio pra vocês. Essa é uma coisa que dá pra vocês incluírem aí na limpeza, nessa faxina mais específica, né? Às vezes no dia a dia a gente não arrasta os móveis e o pó vai ficando lá embaixo. Então, nessa semana aí da limpeza, aproveita e arrasta todos os móveis, tudo que tem cantinhos ou coisas embaixo que você não consegue limpar e dá aquela boa aspirada. Difícil, viu, gente, de empurrar? Vai ter uma parte aqui ainda que não vai ter jeito não, né? Pesado, ainda tem coisa aqui dentro do baú, mas pelo menos tirou um excesso, subiu um pó. Vou passar agora aqui, ó, que ele é tipo suede, né? Gruda poeirinha. Vou passar com este bico. Dia 2 hoje aqui da faxina e hoje eu vou focar no baú e nas mesinhas de cabeceira, que o meu são caixas, eu já vou mostrar pra vocês, e limpar o vidro dos quartos. E veja só, gente, cama baú é maravilhoso, pra quem tem pouco espaço, eu tô amando, mas junto uma baguncinha, né? Eu já organizei aqui, vou mostrar pra vocês o que eu tô guardando, coisas que estão aqui temporariamente, que vão pra fora depois, mas eu quero dar algumas dicas pra vocês, tá? Pra gente não acumular bagunça nesse espaço. Mesmo que as coisas fiquem escondidas aqui, né? Pra facilitar o nosso dia a dia, é legal categorizar. Então, você pode colocar, eu tenho malas, aqui tem coisas dentro dessas malas, você pode colocar em sacos, ou sacos a vácuo, aqueles que tem um TNT, que respira, né? Não usa só plástico, não, porque pode mofar as coisas. Ou até deixar solto aqui, né? Se tiver limpinho, você passa um aspirador e coloca. Mas é importante não deixar tudo embolado, porque senão as coisas vão ficar só escondidas aqui, vai virar um bololô, né? Então, se você tem essa cama baú, ou gavetas embaixo da cama, aproveita esse momento também pra fazer essa organização, faz a limpa, deixa ali realmente as coisas organizadas, né? Pra facilitar a nossa vida. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Tô guardando aqui algumas caixas, né? A caixa da cafeteira, por enquanto tá aqui, não sei até quando, mas, né, se eu ver que realmente não vou usar, eu vou descartar. Eu gosto de guardar algumas assim, em caso de mudança, ou aconteça algum problema e eu preciso levar. Mas eu guardo por um tempo, depois eu jogo fora. Tem uns livros aqui que é pra vender, já coloquei a venda, mas também se eu não conseguir vender, eu vou ver se eu posso levar pra algum lugar. Aí eu guardo, ó, isso que eu falo de categorizar. Em algumas coisas, em umas necessárias. Aqui eu tenho várias recordações, coisa de chave, chaveiro. Então, eu vou guardando algumas coisas aqui. Fiz já uma limpa, deixei mesmo só o que eu queria deixar. Aqui também ficaram algumas coisas de DIY, que eu não coloquei lá no escritório, né, que eu falei pra vocês. Tem uma câmera antiga, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, se eu vou vender, por enquanto ela está aqui. Baixinhas, aí eu coloco coisas aqui dentro, ó, que tem uns botões. Fita cassete, gente. Quem ainda tem fita cassete? Peguei lá na casa dos meus pais pra levar num lugar pra converter, pra gente poder assistir isso aqui, né, porque a gente não tem mais vídeo cassete. Mas ainda não fiz. Então, tá aqui também, que é pra resolver isso um dia. Ainda não sei que dia, mas temos isso. Também tem os CDs que eu estou vendendo, CDs da época da adolescência, que são originais. Então, também está aqui temporariamente. Aqui tem alguns estoques de coisas de banheiro, que eu não tenho espaço lá, tem uns óculos do marido. E mais coisinhas assim, sabe? Tem estoques das coisas do meu trabalho agora, que são luvas, aqueles propés. Então, esse daqui também é recordação. Pra quem não sabe, eu fiz design gráfico, então aqui tem ilustrações que eu fiz na época da faculdade, e eu fiquei com dó de me desfazer, sabe? Então, ficou aqui de recordação. Estava na casa da minha mãe. Olha só esse, que legal, gente. Nós fizemos de aquarela. Era pra fazer de um cartaz de filme. Esse daqui é do Fantasma da Ópera. Muito legal. Nunca mais desenho, depois da faculdade. Aqui na mala, o que eu faço, então? Categorizei, né? Eu fiz uma mala dentro da outra. Também tem muita mala aqui, né? Porque a gente fez mudança. E eu poderia me desfazer de alguma, mas como a gente ainda não sabe, né? O que vai ser, por quanto tempo vai ser. Então, eu estou deixando aqui temporariamente, até eu decidir. Aí eu já coloco uma dentro da outra. Aqui ficaram só necessaires, só coisas de viagem, saquinhos, tampos, tudo aqui dentro. Olha aqui que eu falo de organizar, né? Tem uma mala dentro da outra, mas fica fácil de eu pegar se eu precisar. Eu deixei tudo organizadinho aqui, os meus acessórios de inverno. Vendo os cachecóis, chapéu e os biquínis, que são coisas que eu não estou usando agora, né? Não tem necessidade. Então, eles estão aqui, ó. Chapéu, não tem tanto espaço lá no guarda-roupa. Aí deixei aqui, mas se eu precisar pegar é fácil, tá vendo? Tem uns ursinhos ali que o marido deu. Então, fica aqui bem protegidos. E a mala também é de tecido, assim, né? Respira. De vez em quando eu dou uma mexida aqui. Aqui do outro lado, para ficar bem acessível, ficou as minhas, né? Os meus jogos de toalha e roupa de cama. Então, já abro. Nem preciso abrir ela inteira, já pego aqui, ó. Ó, dobro o conjunto junto, né? Aqui tem uma colcha, ali embaixo tem outra colcha. E aqui, uma manta e outra colcha. Então, já fica os conjuntinhos e as toalhas de banho, de rosto e tapetes. Então, aqui é um excelente lugar para guardar esse tipo de coisa. Mas é legal que esteja tudo visível assim, né? Organizadinho para você acessar facilmente. Aqui é outra história de caixa que eu guardei ainda das panelas. Ainda estou decidindo. Às vezes eu reaproveito essas caixas para organizar alguma coisa, que elas são boas, por isso que eu também deixo. Plástico, bolha, algumas coisinhas assim que às vezes eu envio pelo correio, dessas que eu vendo. Então, é bom ter. E aqui é outra mala que tem coisas dentro. Tem cortinas aqui que minha tia me deu, mas eu não prendi ainda. Então, elas estão aqui. Até preciso dar uma olhada aqui, porque elas estão dentro dos sacos. Eu não comprei os varões. A gente está só com isso filme, então ficou aqui. Tá vendo? Então, fica aqui a minha dica de como você pode organizar o baú. Categoriza. Deixa aqui coisas que você não usa com tanta frequência, estoque de algumas coisas. E é um bom lugar para guardar roupa de cama se você não tem espaço. Mas tenta deixar o mais ajeitadinho possível. E não deixa as coisas morarem aqui muito tempo, né? Como eu falei, tem coisas aqui temporárias. Mas logo, logo eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Além de tudo isso, eu tenho duas caixas de plástico, uma em cada lado da cama, que eu uso como mesinha de cabeceira, sabe? A gente apoia aqui, ó. Fica fácil para apoiar copo de água, o celular. Então, eu acabo usando elas aqui. O dia que eu mandar fazer alguma, comprar, aí eu ponho essas caixas ou no baú ou em outro lugar. E aqui também tem coisas assim, né? Que eu já dei uma olhada, até categorizei, tá vendo? Fiz uma listinha para saber tudo o que tem dentro dessa caixa. Só que tem coisas aqui que ainda precisam sair, sabe? Mas ainda não saíram. Então, aqui tem coisa. Aqui embaixo tem mais coisas, tá vendo? Tem coisas que tem que guardar mesmo. São diplomas, documentos. Aí eu já categorizei. Desse lado também, olha só, eu deixei uma bandeja aqui. Às vezes a gente usa na cama. Então, ela já fica aqui. E eu tenho mais dois conjuntos com coisas. Eu guardo alguns manuais. Tem mais umas coisas aqui que eu preciso rever. Mas eu vi recentemente, sabe? Coisas de receita. Eu tô dando um tempo, assim. Vamos ver se eu realmente vou usar, se eu não vou. Porque aí depois eu descarto. Eu tô sempre mexendo. Eu não deixo acumular, não. E aqui os quadrinhos, umas outras coisas. Então, assim. Já tá dividido. Por isso que hoje eu não vou mexer nisso. Mas eu quis dar a dica aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra perceber aqui. Mas tá com bastante poeirinha. Eu não tenho cortina. Eu tenho só um insufilme aqui nos vidros. Então, né? A gente fica vendo, assim. Desde que eu mudei, ainda não limpei. Então, vou fazer isso aqui. No outro quarto, já fiz. Limpei essas partes e o vidro. Agora, essa parte aqui do lado de fora, eu não limpei, não. Só limpei o vidro mesmo por dentro e por fora. Né? O ideal seria ter essa limpeza no prédio, né? Mas nunca vi. Não sei se vai ter. Também já ouvi falar que dias de sol, assim, não é o melhor, né? Pra limpar vidro. Que é bom quando tá nublado. Mas foi o dia que eu tirei aqui. Vou limpar mesmo assim. Deu certo lá no outro vidro. Vamos continuar aqui. Então, agora eu vou limpar esses vidros aqui. Como que eu faço? Eu uso só um pano molhado mesmo. Um pano com água. Já trouxe aqui no balde. Vou passar. E depois passo um pano seco. Bem, né? Bem simples mesmo. Não passo nenhum produto especial. E como sai terra, viu, gente? Nossa, que venta demais. A água sai preta. Eu passo nessas frestinhas. Esse prédio é bem novo. Então, assim, não tem muita sujeira acumulada, né? Mas se for um prédio antigo, às vezes tem umas sujeiras que é mais difícil de sair, né? Que não acumula. Por isso que é bom a gente manter. Agora, aqui no vidro, na parte de dentro, eu vou passar só um paninho com álcool. E na parte de fora, eu também passo ele com água e depois venho com esse seco com álcool. Não tenho jeito abrido aqui. Passo só assim mesmo. Terminei aqui, então, o que era proposto pra mim nesse dia da faxina do método Fly, na minha primeira zona, que são os quartos. Então, vocês viram aí, eu levei no máximo uns 30 minutos pra limpar as janelas. Se a gente dividir por dia, né? Um pedacinho por dia não pesa ao longo da semana, porque além dessa faxina específica, né? A gente tem as tarefas diárias. Cozinhar, lavar louça, dar aquela aspirada geral, que já toma um tempo, né? E se a gente deixar isso pra fazer tudo num dia só, vai ser muito cansativo. Por isso que é legal você dividir. Então, se eu tivesse aqui que mexer também no baú, nas caixas, aí eu teria que usar mais dias da semana, né? Que eu tô só fazendo em três. E fazia um pouquinho por dia. Mexia um dia só nas caixas, um dia só no baú. É isso que... A ideia desse método é essa, né? Você diluir, fazer um pouquinho por dia, mas não deixar nenhum cantinho esquecido. Aí amanhã eu volto. Amanhã eu vou dar dicas aqui pra fazer a limpeza do colchão, né? Vou dar uma geral aqui nessa parte que ficou faltando. Do outro quarto, já finalizei tudo. Terceiro dia aqui da nossa faxina. E hoje eu vou terminar aqui na cama. Tá bagunçada, porque eu já vou aproveitar. Tirar toda essa roupa pra lavar. Tem uma capa de colchão também que eu uso, já vou tirar pra lavar. E vou fazer a limpeza desse colchão. Eu já ensinei aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês detalhadinho como que faz essa limpeza mais profunda. Hoje eu vou só dar uma aspirada mesmo aqui no colchão. E vou fazer o giro dele, que é ideal pra gente ir fazendo aí periodicamente, como já faz um tempinho que eu fiz. Esse vai ser o trabalhinho de hoje. E aí depois já arrumo, coloco tudo limpinho, tudo novo aqui na cama. Então já tá feito. Essa tarefa foi rapidinha, como eu já não tinha mais outras coisas pra fazer. Então deixei só isso aqui pra hoje. Não vou colocar ainda o lençol, porque eu gosto de deixar ele arejando ao longo do dia. Deixo a janela aberta aqui e coloco o outro limpo só à noite. Então fica aqui mais uma dica pra vocês nessa faxina geral. Dá uma atenção especial pro seu colchão. E aí, o que vocês acharam dessa dica aí de limpezas por zonas, por semana? Vocês já praticam algo parecido? Como que vocês fazem a faxina? Me conta aqui e me contem também se essa dica vai te ajudar aí a melhorar o seu sistema. Eu queria te lembrar aí de uma coisa, né? Que desistir não acelera. Você não precisa correr, mas você precisa de uma direção. Dê um passo por dia, mas na direção certa. E se você tá cansada, eu tenho uma dica pra você, né? Aprende a descansar, mas não desista. E olha só. Em Mateus 11, 28, diz assim. Então esse é o segredo pra gente descansar, né? O descanso é o próprio Senhor. Então se você tá cansada, busque o descanso verdadeiro, né? Continue fazendo as coisas, mas não se sobrecarregue. Lança sobre ele todo o seu peso e vai no seu ritmo aí, mas não desista. E dê o seu melhor, né? Afinal de contas, pra quem você faz todas essas coisas? Tem um outro versículo que nos lembra, né? Em Colossenses 3, 23. Então não faz aí com peso, né? Ah, meu marido não reconhece meus filhos, é um trabalho cansativo, é uma coisa ingrata, né? Que a gente faz e nunca termina. Não leva por esse lado, né? Considere que você faz isso pra Cristo, né? E na hora certa você vai receber a recompensa de todas as coisas. Faça com alegria, faça bem feito, faça o seu melhor, tá? Não fique aí angustiada por estar fazendo as tarefas domésticas. Todas nós precisamos, né? Faz parte da vida, mas vamos fazer o nosso melhor, né? Com alegria e fazer também com amor. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. E não percam aí os próximos vídeos que eu vou mostrando as outras zonas aqui da minha casa com mais dicas pra vocês. Grande beijo. Deus abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto